Eu quero dois hot dogs, uma salsicha pra Cláudia, outra pro Maikito, duas pra mim, eu acho que sobra uma. Quantas salsichas você quer? Ah, a salsicha que sobra pode ser pro dinossauro então. Vamos dar outra salsicha pra ele? Não, a mão não, a salsicha. Galera, vocês deixaram várias sugestões de nomes pro dinossauro no último vídeo, eu anotei as melhores aqui, anotei quatro. Eu vou falar pra vocês as quatro opções e vocês votam aí, eu vou deixar no izinho aqui pra vocês votarem. Clica no izinho se você estiver assistindo esse vídeo do celular. Se estiver assistindo do computador também dá, tem um izinho aqui na parte de cima, na parte direita, você clica. Vai abrir a pesquisa com as quatro opções de nomes, você vai lá e vota na sua opção preferida. Ó, opção número um, Styliosauro. Opção número dois, Hextyly. Opção número três, Meidosauro. E opção número quatro, Cotocossauro. O Cotoco é por causa da pata, achei legal também. Qual é a sua preferida? Meidosauro e Cotoquinho. Olha a bola nova do Marcos, uau! Bola nova do Carlos, que style! E os carrinhos que ele ganhou hoje, ó. Hoje aqui na Espanha é dia dos Reis Magos. Eles celebram os Reis Magos no dia 6 de janeiro. E uma amiga da Cláudia veio aqui em casa trazer brinquedos pro Marcos, ó. Ele ganhou esses nove carrinhos. Bom, esse daqui é extra, que veio fora, mas esse daqui é uma coleção de Hot Wheels de nove carrinhos. Ganhou essa bola style também do McQueen, que style, pai, que style, pai, que style! Depois a gente faz um vídeo de Hot Wheels exclusivo testando os carrinhos novos, né? Qual que você gostou mais, o azul? Esse é legal, mas o pai gostou mais desse aqui, ó. O pai gostou desse, ó. Uau! Esse aqui também parece que brilha no escuro, ó, que loucura. Ó, coloca na boca do dinossauro, assim, ó. Ai! Muito pesado! Muito pesado, Marcos! Muito pesado! Toma cuidado com os outros, né? I'm addicted to the love that you're giving Every minute, every day I've been craving I don't wanna get you out of my system No Cause I like the way it feels when you touch me You got me, you got me good You got me, you got me good O que que tá acontecendo aqui nesse banheiro? Tá escovando dente? Vai, fala Escova sozinho pra ver Nossa, ele sabe escovar sozinho Você é semi-adulto, né, pai? Já falei 84 vezes Ah, o pessoal tá perguntando do cabelo dele Que tava muito compridão Mas é que a gente tá deixando ele crescer, né? Sim, a gente vai cortar só as pontinhas Porque aqui já tá feio A gente tá pensando em deixar crescer um pouco Que eu vou ver como fica pra ver se fica style Se não fica style A gente tem que raspar tudo Porque tem que ficar style Agora aquele momento que quando começa a crescer Parece um cogumelo Mas depois ele começa a dar caimento Aí fica mais cogumelo ainda Dá escova, mamãe, tá? Deixa a mamãe te ajudar Vai, escovou Isso, em cima, embaixo E a língua É isso, escova a língua Olha só É muito bem, tem que escovar a língua, né? Vamos dormir Vamos dormir Muito bem Dá um beijo no pai A luz A luz A luz A luz Bom dia, galera Estamos indo no shopping Trocar a tela do celular Que a Mirella e o Romulo me emprestaram Que é este iPhone lindo e maravilhoso Ele tá com a tela quebrada Então eu já fui lá pedir orçamento O cara falou pra levar Em uma hora vai ficar pronto Eles vão colocar uma tela completamente nova Por apenas 79 euros Foi o lugar mais barato que eu achei Que vende a tela original Porque em outros lugares estava rondando 100 euros mais ou menos Pra trocar a tela Só que antes de ir pro shopping A gente vai passar num restaurante chinês Pra comer Porque eu estou com uma grávida aqui no carro E ela está faminta E uma grávida faminta, meu amigo Não queira saber o que pode acontecer com a sua vida Andar com uma grávida faminta do seu lado Não é assim É hora de almoço Tudo a culpa da grávida E a boa é sentar aqui A grávida tem que sentar aqui Que é prato maior Não é Ai Preciso de espaço Por causa do Marcos Você sabe comer sozinho? Deixa eu ver isso se é verdade Deixa eu ver se é verdade Preciso ver pra crer Sozinho você sabe comer? Sozinho você sabe comer? Dois É Vai espeta com o garfo Espeta assim, ó Um Ah, assim vai Aí Muito bem Oh, sim, amor Chaca E aí 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 Olha esse cappuccino, moleque, doido. É muito creme, moleque. E, style? E, style, pai. Olha lá, o papai vai mexer o café. Mais um, mais um. Ai! O que é isso? Ela falou que esse escuro era açúcar moreno, que chama aqui, né? Açúcar mascavo. Ele entrou em cena aqui, foi muito engraçado, olha lá. Você pegou o que? Um croissant seco? Ah, peguei pra mim e pro Marcos. Mas por que você não colocou manteiga? A mulher perguntou, podia ter colocado manteiga esquentada. Não gosto de manteiga, pai, não gosto. Tá colocando açúcar no croissant? Nossa, é muito açúcar, hein? Cuidado, hein? Faltou manteiga, pai, faltou manteiga e açúcar. Vou jogar mais açúcar. Só espuma, só espuma. Ai, 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 ai. Tá quente, ai, ai. Espera. Pim, pim, pim. Cara. Pim, pim, pim. Nossa, que motoqueiro style. Você vai pra onde agora? Não tem. Pra onde? E esse aqui? Nariz. E esse? Nariz. Nariz. Vamos procurar mais nariz, vamos procurar mais nariz. Onde tem mais nariz? Aqui? Aqui tem mais nariz. Nariz? A outra aqui? Nariz? Lá atrás tem mais nariz, ó. Vamos lá ver. Ali tem nariz, ali, ali, ó. Achei mais quatro aqui, achei, ó. Nariz. Nariz. Olha o outro aqui. Nariz. 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 Nossa, esse nariz é estranho, ó. Nariz. Nariz. Olha o outro aqui. Nariz. 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 Olha, tem outro nariz aqui. Olha o nariz aí. Nariz. Mais nariz. Pronto, galera. Tela trocada. Celular novo, moleque doido. Olha essa tela relucente, moleque. Ó, novinha, ó. Uau. O Marquito tá morrendo de sono, coitado. Nem dormi hoje. Nem tirei meu cochilo. Tá tite. Galera, olha os dois bonés que a gente comprou pro Marcos na oferta, moleque doido. Muito style. Abre primeiro assim, ó. Nossa, tô sem voz. Olha que legal a oferta que a gente pegou. Preço original 7,99. A gente achou por 3 euros, moleque doido. Meu pai, minha mãe é muito econômico, você não tá ligatinho. Olha o do Angry Birds. Que style do Angry Birds. O Angry Birds tá style. Tá style, pai. Style. Style. Nossa, tô sem voz, meu. Entre o frio, falar muito e beber gelado, eu tô com voz de corvo. Uau. Não consigo nem fazer vozinha hoje. Eu vou tentar fazer a vozinha do Tiranossauro Rex. Marcos. 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 Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar, Marcos. Eu tô sem voz, Marcos. Nossa, esse dinossauro é muito fake. Nem minha voz você consegue imitar agora, pai. Você tá muito com a voz estranha, pai. Nossa, que passo é esse que você tá fazendo? É o passo do Bruno Mars. Nossa. Muito style. É manobra de skate invisível. É um alizinho, alizinho. Uau. 3 euros esse aqui também, é do Angry Birds. Tudo 3 euros. Tudo 3 euros. Qual vocês gostaram mais? O do New York, que é mais sério. Ou do Angry Birds. Mais stylezinho, pai. Mais stylezinho. Tchocca. Crawdete. Vamos experimentar esse aqui, ver se fica legal também. Style. Tchocca. Olha, baby. Qual dos dois modelos você gostou mais? Milistradius. O New York. A mãe gostou mais do New York. Eu gostei mais do Angry Birds. Eu gostei mais do Angry Birds. Eu gostei do Angry Birds style, ó. E você? Que modelo vocês gostaram mais, galera? Deixa aí nos comentários. New York ou Angry Birds? Meu, acabei de sarar da garganta uns dias atrás, uma semana e meia mais ou menos. Vocês viram que eu tava ruim. E agora eu tô ficando ruim de novo. É muito frio, cara. E conforme a gente fala, bebe gelado, frio, é café quente. Aí eu fico assim. A Claudia também tá com a garganta zoada, né amor? Até o Marcos tá com a garganta ruim. A voz mudou. Fala pra eu ouvir sua voz. O pessoal acha que você é mudo, sabia? Você quase não fala. Por que que você não fala? Porque a câmera tá ligada. Porque a boca é minha. Galera, é incrível. É ligar a câmera, ele não fala. Ele gosta de ficar fazendo graça. Falou, né? É ligar a câmera, já era. Ele fica quieto. Sabe o que eu falei? Agora vai fazer o pai passar vergonha, né? Eu vou ver se eu coloco a câmera escondida na casa pra vocês verem ele falando. Ele fala muito. Ele já tá falando muitas palavras. Palavra composta. Frase ele não chega a falar, mas tipo até três palavras assim. Ele fala bem legalzinho. Nada. Que menino está em New York, pai. Você é New York, você não tá ligadinho. Você é do Brooklyn, pai. É, fica correndo, você fica com mais tosse. Olha lá. Olha lá, só tosse, só tosse agora. Como é que a gente faz? Agora vai ter que tomar xaropinho pra dormir. Fala, xaropinho. Fala, xaropinho. Fala, xaropinho. Só faz eu passar vergonha. Fala, xaropinho. Por favor, fala, xaropinho, meu Deus. Se não, eu vou desligar essa câmera. Falar, xaropinho. Xaropinho, xaropinho. Xaropinho, 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 xaropinho. Xaropinho, xaropinho, xaropinho. Meu Deus, não tá no xaropinho, pai. 4, xaropinho, xaropinho. Charapinho! Charapinho! Charapinha! Nossa, a minha voz tá boa pra cantar Zé Ramalho hoje, véi. O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe se vai machucar No taca 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 No taca 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 Love me tender, love me sweet Never let me go You have made my life complete And I love you so